E aí galera, Grilo Apelodo aqui de vídeo novo no canal e acabou de sair o Garantia de Tots da Liga Saudita Pedindo apenas 80 de classificação, resolvi mandar esse time aqui em Full Premier League É, não é tão interessante mandar esse time, mas tanto faz pra mim, então vamos lá Já tô enviando o time, time enviado Vamos ver O único que eu não posso tirar por já ter é o Arrabat, que eu já tenho ele negociável De resto, qualquer um tamo no lucro Vamos lá Sem mistério, já vamos abrir aqui o pack Brilhou o chão É o, nossa, boa, é o Eldon 94 de pace esse garoto tem Ele é o que, de cabo verde? Cabo verde O cara tem 4 estrelas de fintas, é interessante já 86 de finalização, tem um puta drible Fulego 97, excelente ponta esquerda Então é isso aí galera, o vídeo foi curtinho aí Só pra mostrar que eu fiz esse DME pra vocês aí Aqui é o Gorelo Apeludo, pedindo aquele like, adicionando os favoritos Se não gostou, pode deixar o dislike e comendo aí o que vocês tiraram Quero saber hein Aqui é o Gorelo Apeludo, como de costume Desligando Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Obrigado.